Divino Espírito Santo, ilumine-me! Hoje celebramos São Marcos Evangelista. João Marcos era membro de uma família de Jerusalém que pôs sua casa à disposição dos primeiros cristãos. Acompanhou Paulo em sua primeira viagem apostólica. Foi discípulo de Pedro em Roma. A ele é atribuída a redação do primeiro Evangelho, o qual nos apresenta um Messias humilhado, sofredor, crucificado e reconhecido como Filho de Deus pelo Centurião. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da Salvação O Evangelista Marcos não pertenceu ao grupo dos doze apóstolos, porém deve ter sido discípulo de Jesus. Pertencia a uma família de Jerusalém que pôs sua casa à disposição dos primeiros cristãos. Participou da primeira viagem apostólica de Paulo. Marcos acompanhou Pedro a Roma e prestou-lhe serviços durante a prisão do chefe dos apóstolos. Se essas informações se confirmam, ficamos sabendo que Marcos extraiu de fontes genuínas o evangelho que lhe põe por escrito. As últimas palavras do seu evangelho testemunham que muitos sinais e prodígios haviam de acompanhar e confirmar a obra dos seguidores de Jesus. Isso de fato aconteceu. A igreja primitiva o comprova. Nesta conclusão do evangelho original de Marcos, encontramos o chamado discurso missionário. Jesus envia os seus discípulos a levar o evangelho a todas as criaturas. O missionário do Pai, Jesus, precisa de outros missionários. Aquele que é a boa nova, confia a boa nova aos seus apóstolos. Ide pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Depois do mandato missionário, Marcos alude, de modo muito breve e discreto, a ascensão de Jesus ao céu. O Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E conclui afirmando, eles, partindo, foram pregar por toda parte. E assim mudou radicalmente a vida dos apóstolos e de muitas outras pessoas ao longo dos séculos. Oremos. Abre, Senhor, os meus ouvidos para que se encham do tesouro do teu evangelho, porque a minha vida, iluminada e confortada pela tua palavra, terá sentido pleno e duradouro. Faz-me acolher o verbo da verdade presente no teu evangelho. Abre, Senhor, a minha boca para que a boa nova acolhida se torne proclamação da tua glória e mensagem de sentido e esperança para os irmãos. Que a minha vida se abra a ti, se encontre contigo, que vens ao meu encontro todos os dias na palavra que o teu evangelho encerra e me dá. Divino Espírito Santo, ilumine-me. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.